Hoje vamos falar sobre o Giganotossauro. Um imenso dinossauro terópode que viveu durante o período Cretáceo. E era ainda maior do que um T-Rex. O Giganotossauro era um enorme predador. Que era maior do que o Tiranossauro Rex. Mas menor que um Spinosauro. Esses dinossauros tinham uma semelhança e uma estrutura física similar ao do T-Rex. Mas era maior. E tinham três garras em seus membros anteriores. E não dois. E seus membros também eram comparativamente maiores em proporção ao resto do corpo. Os Giganotossauro viviam bandos. Embora pelo menos alguns eram conhecidos por se separarem da matilha. E caçavam sozinhos. Assim que esses animais encontravam uma presa em potencial. O Giganotossauro iria capturá-la com suas mandíbulas. E devorá-la imediatamente. Esses dinossauros também eram poderosos e formidáveis. E não se cansavam facilmente. Eles podiam derrubar carros. Correr o comprimento de uma pista de aeroporto. E podiam se recuperar rapidamente ao tropeçarem ou desmoronarem. Apesar de seu peso. Devido ao seu grande tamanho. Poder. E agressividade. Os Giganotossauro podiam ser altamente perigosos. Caóticos. E difíceis de conter.